O Feminíssima Beleza e Saúde chega agora no Espaço Mesoclínica, em especial no consultório do doutor Március Wagner, que é cirurgião dentista. Mas antes de nós começarmos, Március, eu tenho que falar uma coisinha para os nossos telespectadores e para ti. Sabe que eu estava ali esperando na sala de espera? Esperando na sala de espera, uma coisa linda. Mas quase uma redundância, né? Uma redundância. Não, eu estava esperando para gravar e tinham clientes tuas, Március, falando do teu atendimento, do carinho que tu tem com os teus clientes, a paciência, o profissionalismo e que até gente que tem medo de dentista não tem medo contigo. Eu fiquei muito feliz assim, porque da competência dele a gente já sabe, senão o programa não estaria aqui. Mas de saber, de ouvir isso das clientes, porque isso passa tanta verdade naquilo que a gente transmite aqui no programa. Não é? Porque a função do nosso programa é justamente essa. Trazer profissionais que a gente possa assinar embaixo e sublinhar assim com muita força. Então eu fico muito feliz assim de ouvir isso também de outras pessoas que estão aqui, né? E acho que para ti isso é bárbara. É, isso é muito gratificante. Peguei de surpresa. Pegou, pegou, pegou de surpresa, pegou de surpresa. Isso é muito gratificante porque isso assim, é o resultado do amor que a gente tem pela profissão. Então não são apenas questões técnicas. Questão técnica, qualquer um abre um livro, senta e estuda. Agora, saber passar aquilo, saber trabalhar com os anseios, com as necessidades da pessoa e a pessoa ser grata, gostar daquilo que a gente está fazendo. Ser muito especial. Isso não tem... Isso já... Isso quase que entra para a série aquele Mastercard, não tem preço. Mas tá, tranquilo. Ele ficou envergonhado, deixei de tímido. Mas vamos lá. Hoje o Márcio vai falar de um assunto que eu te confesso que eu não sabia. Isso aqui, gente, vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui são cores de gengivas para fazer uma... Uma dentadura. Uma dentadura, não é? A gente sempre quando fala em dentadura, a gente tem aquela ideia, como tu falasse antes, de ver aquela gengiva rosa que tu diz, bom, isso aí tá de dentadura. Hoje não é mais assim, não é, Márcio? Hoje não é mais assim, Carmen. Então, assim, ó. Nos últimos programas a gente vem explorando sempre a questão de estética. Ah, porcelana, clareamento, lente de contato, faceta. São todos tratamentos estéticos para quem possui dentes. Claro. E nós temos estética para quem não tem dentes, sim. Nós podemos hoje, com os recursos oferecidos, fazer uma bela dentadura. Para aquele que não quer colocar um implante ou que não pode, não é? Sim, na realidade, o que acontece? A pessoa desdentada, ela tem dois caminhos a seguir. Ou ela faz uma dentadura convencional, que algumas pessoas se adaptam e outras não. Que é dessa que tu vai falar hoje, não é? Da dentadura convencional? Isso que a gente pode falar, ela se adapta tanto para a dentadura convencional, quanto com uma prótese sobre implante. Tá. A gente consegue aplicar esse conceito para esses dois tipos de trabalho. Então, assim, ou a pessoa faz uma dentadura convencional, que às vezes tem um inconveniente da movimentação dela. Ou a pessoa pode fazer um conjunto de implantes para fazer uma prótese fixa, que nós chamamos de protocolo. Ou ela pode fazer menos implantes e fazer uma prótese removível, que nós chamamos de sobredentadura. Márcio, então deixa eu entender. A pessoa que vai colocar o implante, ela não vai, se ela opta por implantes, ela não vai colocar cada dente no implante, não é? Cada espaço no implante, ela coloca de dois a quatro implantes para colocar. Então, toda pessoa que vai colocar implante, ela acaba colocando uma prótese junto. Isso, exatamente. Então, o que que acontece? A quantidade de implantes, ela varia de acordo com o tipo de trabalho a ser realizado. Eu vou utilizar uma prótese removível. Tá. A gente pode fazer com dois implantes na parte de baixo e quatro implantes na parte de cima. Nós chamamos de sobredentadura. Eu quero uma prótese fixa, que nós chamamos de protocolo. Então, tá. O protocolo para a parte de baixo são quatro implantes. Tá. E para a parte de cima é um mínimo de seis implantes. Tá? Perfeito. Mas assim, vamos assim, a pessoa já fez os implantes ou a pessoa não fez os implantes, está na hora de fazer a prótese. Tá. O que que nós queremos devolver à pessoa? Nós queremos devolver a naturalidade do sorriso. Quando nós pensamos em dentaduras antigas, 15, 20 anos, o que que a gente vê? Uma faixa cor-de-rosa. Eu sabia exatamente quem é que estava com prótese, não é? Então, tu tinha aquela faixa cor-de-rosa da gengiva e aqueles dentes que pareciam um teclado de piano. Ou era escuro ou era claro. Os dentes não tinham cor, não tinham vida. Então, hoje, quando a gente já está fazendo o diagnóstico do paciente, então tu tem paciente com uma tez mais clara, com uma tez um pouco mais escura. A gengiva, ela tem pigmentações diferentes. Então, nós já fazemos todo esse planejamento na hora de fazer a prótese. Aqui tem todas as cores possíveis. Exatamente. Tem a gente, não é? Então, se tu olhar, talvez a pessoa em casa não consiga ver, nós temos assim, dependendo da gengiva, aparece até como se fosse veias. Pra dar bem aquele aspecto de naturalidade, de vida à prótese. Então, nós começamos fazendo a gengiva da prótese e nós já temos a vida ali. Feito a gengiva, nós vamos partir para os dentes da pessoa. E como tu pode ver aqui, nós temos uma grande gama de dentes a serem utilizados. Então, nós temos o dente branco, claro, claro, até o dente mais escurecido. Isso nós vamos fazer de acordo com o desejo, com o anseio da pessoa, certo? E além de assim, então nós falamos de gengiva, nós falamos de cor de dente. Nós temos também formato de dente. Os dentes hoje não é mais um teclado de piano. Então, nós temos toda uma técnica na hora da montagem para dar uma naturalidade. Isso é um trabalho quase que artístico, não é? Ele é um trabalho artesanal. Isso daqui não é uma linha de montagem. Ah, vamos fazer em série dentadura. Não, cada dentadura, ela é específica e personalizada para cada pessoa. Então, nós sabemos assim, até quando nós falamos em gênero masculino e feminino. Homens, por exemplo, eles têm dentes mais pontudos, com ângulos mais vivos, mais agressivos. Mulheres têm dentes mais afilados, mais delicados, arredondados na ponta. Então, isso também dá maior naturalidade para o nosso sorriso. E quando nós trabalhamos agora com esse tipo de dente, ele não tem uma cor única. Ele tem uma matiz de cores, assim como o nosso dente natural tem. Claro. A base dele é um pouquinho mais escurecida e os bordos, eles são mais claros. Isso para quê? Para dar naturalidade e deixar a luz transparecer. Então, independente da pessoa fazer uma dentadura convencional ou uma prótese sobre implantes, nós podemos sim devolver a naturalidade, a estética e a funcionalidade à pessoa, que é o principal de tudo. É, e é isso que a gente fica cada vez mais apaixonado quando faz as matérias sobre odontologia, para ver o quanto, porque a gente vê o quanto já está avançado, não é? E hoje tu não consegue mais perceber quem tem prótese e quem não tem, porque é como tu dissesse, não é, Márcio? É tudo dentro de muita naturalidade. Exatamente, exatamente. Muito obrigada por hoje. Parabéns pelo grande profissional. Muito obrigado. E eu, a gente fica muito feliz de te ter aqui. E o Marcis atende aqui no Espaço Mesoclínica na Florença e Gartua, se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum tratamento com muita segurança, com muito carinho e muita paciência, esse é o cara.